Eu não posso esperar quatro dias. Olha, eu tô sem a insulina de curta e longa duração e o meu frasco à reserva tá quase acabando e é perigoso pra mim não ter isso. Olha, eu posso te dar mais um frasco do remédio se você quiser pagar do próprio bolso. É que eu acho que você não entendeu que eu não... Não, o seu plano não foi renovado, então não posso te dar outro. Se você quiser pagar do próprio bolso, podemos fazer isso. E quanto custa isso? Trezentos de longação e duzentos e vinte de curtação. Então, um pouco mais de quinhentos dólares. O que quer fazer? Anda logo. Eu sinto muito, já vou atender vocês. Que passa? Nada, ma. Pode passar as compras no outro caixa? Essa fila já me odeia. Vocês podem chegar pro lado enquanto... Pode me dar um segundo? Necessitas que eu pague, Cassie? Quieres pagar o desse bolsillo ou esperar? Ela fala português também, obrigada. Cassie, por que não me hablas? Tranquila, por favor. Olha, você pega o meu dinheiro e eu passo no crédito. La salud primeiro, Cassie. Sempre a saúde primeiro. Graças. Legal, deu tudo certo. Quer mais um frasco, querida? Nossa. É... Que droga. Eu acho que vou tentar aguentar até sexta sem isso. Valeu. Boa indústria farmacêutica. É... Obrigado.